Deu tempo de conhecer a estrutura do laboratório, então estou bem feliz de estar aqui e poder administrar esse curso aqui. Mais um bate-papo com vocês, eu vou passar algumas informações aqui do meu pequeno conhecimento sobre processamento de sinais. Então, dentro do que foi a proposta do curso, eu espero apresentar aqui nessa parte da manhã para vocês dois conteúdos. Um relacionado a amostragem de sinais e o outro relacionado a filtros. Antes de eu começar a falar aqui com um monte, gostaria de ouvir de vocês a demanda, o que vocês têm de conhecimento prévio em relação a amostragem de sinais. Quando vocês surcam essa temática, quem está mais habituado a ler artigos ou trabalhar com dados, então, quando eu falo em amostragem de sinais, o que vem à mente de vocês? Frequência de aquisição. Frequência de aquisição. Frequência de aquisição. Quantas informações eu quero coletar. Quantas informações eu quero coletar, tá? Informação, quando você pensa em informação, você está falando de sinal? Sinal. Tá. Deixado, você comentou aqui, tá? Quantas informações, vou colocar aqui entre aspas. Eu quero coletar mais alguma informação aí, em relação a amostragem de sinais. Talvez, professor, uma relação entre o gesto-motor e o meu planejamento é que vocês falam assim, entre o rato e o salto, ou você... Ótimo. Tá, então, essa relação entre... A gente gosta muito da matemática, não sei vocês, mas no ensino médio, a maioria gosta muito da matemática, não? Então, vou pegar um exemplo prático aqui, né? Mas eu vou fazer um salto. Eu estou saindo do campo de visão aí? Não, querendo eu. Tá, então, a gente. Vou ler. Vou colocar dois canais, tá bom? O primeiro canário, o salto vertical. Eu vou filmar esse salto, tá? Eu vou fazer uma análise cinemática do meu salto. O objetivo é verificar a altura e ângulo de seleção e tensão ali na placa no vídeo. Tranquilo? Pergunta. Qual frequência de acessão eu tenho que utilizar para verificar o desempenho, a altura do salto que ele tem? 30 ret, 60 ret, 120 ret, 240 ret, 8 anos, não tem, vai com o irmão, né? 240 ret. E aí, qual o lugar? 240 ret, o que vocês acham? Como é que eu tomo essa decisão? Obrigado. Obrigado. Não, não. Mais rápido. Tive que me dizer, vai, 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 vai. Não, mais rápido. Aí, mesmo que eu vou querer investigar, né? Então, deixa eu passar aqui um slidezinho. Vou repontar para o que eu quiser assistir aqui, tá ligado? Não tem, pessoal. Não tem. Tá, foi. alguns questionamentos algumas provocações eu não gosto, nunca gostei quando eu era aluno de graduação eu aprendi determinados conteúdos então cheguei aqui hoje pra estudar para o chiframento final eu poderia chegar aqui e falar assim vamos fazer alguns formados análise das consequências interrogação, interrogação, interrogação eu gosto de partir do básico o porquê que eu preciso dar processamento de sinais faz uma pergunta que eu quero responder para não ficar lá no final que a análise é um monte a análise do ambiente de tempo a gente vai ver aqui, a análise da frequência só que se eu virar só um analista eu não consigo responder as perguntas então o foco tem que ser nas perguntas, certo? a análise ela vai ser útil quando eu tenho uma boa pergunta então voltando aqui para o salto ah, você quer investigar qual o número de salto, André? talvez 30 letras mais de 100 agora eu vou mudar um pouquinho o que não é na área de cinemática só que eu quero ver o tempo de transição vou fazer o salto no ponto do movimento o salto aqui certo? eu quero ver o tempo de transição entre a ação e ação e ação e ação consigo tempo de transição será que 30 letras que eu não existe provavelmente não certo? porque quando a gente estiver pensando aqui em processamento final na parte de amostragem dos sinais eu tenho que ter em mente não pode esquecer qual pergunta eu quero responder isso que vai notear a escolha da nossa frequência resolução só vou apresentar para vocês antes de falar sobre o caminho de abato dos tratamentos dos sinais vou chamar aqui de modelo que eu adoto lá na UFMG para estruturar a análise da biomecânica do esporte geralmente esse modelinho ele é pouco conhecido pela maioria de nós o modelo proposto no Alemão Paul Hatch 96 dentro da biomecânica nós temos a biomecânica do esporte e dentro da biomecânica do esporte eu tenho três áreas de operação biomecânica do rendimento antropomênica e preventivo só que eu estou apresentando esse modelo para vocês os exemplos que eu vou trazer de análise do movimento de processamento de sinais estarão meio que comprovados aqui certo? então vamos entender um pouquinho aqui rapidamente a definição do que a gente entende como biomecânica do rendimento rendimento vai ser o resultado mecânico do movimento certo? então vamos pensar assim pegar a marcha a análise da marcha qual que é o resultado mecânico do movimento para a marcha imagina que eu vou fazer um teste aqui não está errado em novo vou sair aqui imagina que é uma idosinha fazendo o teste qual que é a meta qual que é o objetivo nesse teste? maximizar a velocidade ou falta no menor tempo possível então dentro da biomecânica do rendimento eu vou ter uma variável que a gente chama uma variável de meta que vai ser a velocidade até para a nossa variável de meta que é o objetivo que é maximizar a velocidade aí tem uma outra questão quais são as variáveis de influência o que vai determinar o meu desempenho nessa tarefa se a gente tiver que a gente trai duas variáveis só distante distante que tem mas quando a gente aprendeu lá no simbédio e claro a gente se acerceu que velocidade é distante por tempo só quando eu quero essa atividade da biomecânica eu não vejo a definição dessa forma como é que a gente faz a biomecânica para definir as variáveis de influência na marcha o que seria essa distância aqui vou colocar assim CP comprimento de passado certo e o tempo vocês concordam comigo é uma atividade cíclica então se eu definir o comprimento da passada o André que tem esse portato aqui e retornou um resumendo e disso é o comprimento da passada quantas vezes você fez isso em um determinado tempo então quantas vezes eu fiz isso em um determinado tempo defini o que a gente chama de frequência da passada eu tenho duas variáveis de influência comprimento e frequência da passada que vão determinar o que? a minha variável de metros o resultado mecânico do movimento que é a velocidade certo? beleza isso serve para o idoso fazendo o teste de time-after-gold e serve para o último está na prova de 100 metros então uma análise bem macro desse padrão do movimento coloco minha câmera assim lá e eu estou fazendo essa análise do movimento coloquei minha câmera estou vendo quais variáveis comprimento e frequência a professora como é como a intervenção pode alterar essas variáveis de influência como assim André? eu vou pensar no idoso pré-frágil tá? vai fazer o time-after-gold aí foi o strike eu não estou muito longe tá? eu estou aqui ó vou fazer muita dificuldade para levantar aí eu vou fazer o teste aí vocês vão fazer uma intervenção seis semanas treinamento de força em tempos anteriores após as seis semanas vou repetir o teste aqui aí já me pegou né? o que alterou no padrão da marcha quando eu penso aqui nas variáveis de influência do pré e do pós eu sou no pré frequência de passada altíssima né? levantou a velocidade ok? comprimento a passada diminui fiz a intervenção melhorou a comprimento a passada obviamente que vai maximizar a velocidade certo? beleza então esse é o contexto da biomecânica do rendimento quando eu falo da biomecânica eu estou em rendimento eu estou pensando sempre em variáveis de meta e nas variáveis de influência dá outro exemplo Leandré bem rapidinho Alan no arremesso de peso qual é o objetivo? maior alcance possível no implemento distância então essa é a variável de meta o que vai influenciar no alcance do implemento? vou lançar segura o meu meu pezinho o que que influencia no alcance que é isso hein? é é isso então quando eu penso lá no revente o que que vai influenciar no alcance do São Paulo o ângulo de soltura velocidade soltura do implemento e altura essas são as três variáveis de influência então qual que é a grande vantagem de todo e qualquer modelo né? pra que que eu frio modelos? pra que que eu estruturo uma determinada ciência e um modelinho? qual que é a grande vantagem? chute a grande vantagem é o seguinte ó vou pensar no revés do peso tá? vou fazer a minha análise tá? técnico do movimento do meu atleta eu tô vendo a altura de soltura velocidade de soltura complemento e ângulo de soltura o que que eu quero? eu quero maximizar o bem do atleta aumentar o alcance aí primeiro eu identifico vou lá pede minha câmera filma o movimento identifica essas três variáveis de influência que eu já sei pela literatura que elas têm um impacto no desempenho a partir do momento que eu filmo faço a identificação da técnica o próximo passo é o vídeo vou direcionar a técnica do movimento vou treinar com o desempenho ah você precisa melhorar a velocidade absoluta pra poder maximizar o segmento então aqui ó eu tenho um parâmetro no atleta eu tô vendo especificando os déficits individuais na técnica de movimento e direciono e depois avalio com o objetivo de otimizar a técnica de movimento perfeito? então saindo um pouquinho sempre daquela questão ah a gente tem esse viés de pensar em biomecânica só dentro do laboratório análise de movimentos 3D serve tudo lindo mas eu posso utilizar os conhecimentos da biomecânica na prática no dia a dia tranquilo? então biomecânica do rendimento é isso bem rapidinho antropomênica eu não vou falar muito dela aqui não todo mundo já conhece o modelo de âmbito e eu vou por lá direto pra cá preventivo dentro do contexto que eu quero abordar com vocês que é o processamento de sinais e uma equilibrada preventiva o nome já diz né? tô pensando em que? prevenção de lesões né? de minimizar as cargas mecânicas então o que eu faço por exemplo salto na plataforma colocar duas situações tá? dentro da biomecânica preventiva ali que eu quero minimizar isso em direção situação aí vocês vão pensar na aterrissada tá? fecha o olho vocês vão olhar o que eu vou fazer fecha o olho por favor vou saltar tá? você não pode escutar situação fecha o olho de novo situação dois fecha? tem que eu fiz diferente dar um pra dois impacto em qual canal? da primeira tá bom? vir o sal situação né? situação dois se orienta o estado preta a técnica do movimento ela não deve ter a inscrição plantar a gente vai ter o impacto aí já é o espaço do ar né? então eu tenho uma instrução uma correção na técnica do movimento que se impactou a carga mecânica entendeu? então quando eu tô pensando na biomecânica preventiva eu penso muito em paz aí como é que isso vai chegar pra gente a parte de processamento de sinais que é o que vocês estão aqui para escutar tá? vai escutar tá? tá? então aqui ó dentro de uma mecânica como é que eu passo aquele videozinho de o Filim? qual você sabe dizer? aqui o Filim ele não tá com penda de seia né? tá mais não tá é que é mas tudo bem sem problemas o próximo é não passou ali não tem problema não ele dá pra ilustrar o impacto durante a corrida do padrão do coach né? sem problemas vamos aqui ó um exemplo da biomecânica preventiva esse gráfico aqui é comum pra todos vocês ele ilustra a componente vertical da força de reação do solo em duas situações a caminhada este vertical aqui tá mostrando o que? mostrando a força vertical como eu disse a componente vertical da força de reação do solo nas duas situações momento de impacto se eu tivesse aquele olhado a biomecânica preventiva momento de impacto aqui onde é que tá ilustrado primeiro tem isso né? ok então no olhado da biomecânica preventiva essa é uma informação importante só tô pensando em perigo pra depois pensar no processamento do sinal uma pergunta que eu coloco pra vocês será que a frequência de aquisição do dado aqui na plataforma então peço uma pessoa peço um artista pra correr aqui e fazer o contato com os pés na plataforma de força botei esse sinal aqui ok será que a frequência de aquisição vai influenciar na magnitude do impacto sim bom agora se esquecendo a gente já responde rápido né? vai influenciar aí você fala Sandra estou aqui pra descobrir isso né? como é que influencia não é isso? mas a resposta é sim vai influenciar ah será que eu coletar o dado aqui a 100 hertz na plataforma a magnitude do impacto vai ser diferente se eu coletar o dado mil ok daqui a pouquinho a gente vai descobrir essas questões isso ainda no contexto da biomecânica preventiva um dos momentos que a gente tem maior atenção é a aterrissagem dos saltos que é o momento com maior risco de lesão nesse gráfico que está ilustrado aqui nesses quatro gráficos pergunta 001 queria pedir pra colocar algumas perguntas pra vocês tá? qual que é o gráfico que ilustra a componente vertical da força de reação do sol? esse esse é o A bem sem o aumento A tá? O A o A o A o A o A a componente vertical da força de reação do solo em qual salto Adriano? Salto em contra movimento esse salto aqui ação excêntrica precedendo uma ação concentra tá? aqui ó o indivíduo posicionado sobre a plataforma iniciação excêntrica vai até aqui ação excêntrica transição da ação concentra certo? tempo de voo aqui que eu estou olhando mesmo qual é a minha pergunta? a pensar o impacto certo? quero investigar a magnitude desse impacto e depois guardo essa informação aí pra mim tá bom? problema 1 nosso identificar a magnitude desse impacto a pergunta é qual a frequência de aquisição adequada lá na plataforma de força pra identificar esse impacto beleza? posso fazer isso também na corrida aqui ó tem definido anoto o valor aí 1345 mais a frente a gente vai precisar desse valor tranquilo terceiro alguém sabe que Stick Figury tá representando ele é famoso do Santos é clássico eu gosto de mostrar para os meus alunos né essa questão aqui né qual que é a altura de queda após ela atingir aqui nós temos deslocamento velocidade e aceleração tudo bem? olha a altura que ela chega altura de centro de velocidade 2 metros e meio pega uma rede de voleibol masculino 2,43 né certo? quais são os impactos medidos na ginástica a magnitude desses impactos magnitude dos impactos na tensagem na ginástica da ordem de 15 a 18 vezes o peso corporal só né depois fala assim não a Dayan do Santos se engordou claro tem mais joelho não tem nada não tem nada não tem nada não tem nada ok? tranquilo? então um olhar por enquanto dentro da biomecânica preventiva vamos avançar outro sinal muito comum que a gente trabalha bastante eletrobiografia certo? uma das grandes perguntas na análise de eletrobiografia é qual? ah, quero detectar fadiga alguém já falou pra refletir e falou assim ó medir atividade elétrica desentendado grupo muscular submetir meu voluntário protocolo de fadiga certo? faça a análise desse sinal e consiga identificar a presença de fadiga como? alguém já se perguntou isso? ou alguém tem a resposta nem seja inicial pra essa questão? pela variação da magnitude e também alguns companheiros a perfeição variação da magnitude só amplia um pouquinho pra ver o seu entendimento o que você chamou de variação da magnitude eu entendo assim a gente que a pessoa vai fadigando a autostante tá com mais motoras e aí a magnitude da ativação vai ser maior do sinal do sinal do sinal mas a análise mais sensível pra identificar isso geralmente vocês vão ver isso na parte da tarde só vou citar aqui pra vocês então a gente pode fazer a análise do sinal do domínio do tempo que é o que está representado ali a análise no domínio do tempo ou do domínio da frequência e tem uma terceira opção também que é a análise do domínio do tempo e frequência a análise no domínio então assim eu posso ter aquele sinal representado geralmente a gente pega o eletrogramo que identifica a informação suaviza e depois extraja os parâmetros informações daquele sinal eu posso fazer aquele sinal identificado bonitinho vou ter algo nesse sentido e aí calculo por exemplo o último esquema isso aqui seria uma análise do domínio do tempo ou eu posso fazer a análise do domínio da frequência e aí eu vou ter o que a gente chama de espérico de frequência do meu sinal então todo o sinal que eu lojo ele é composto por várias frequências certo? então qual que é o objetivo? eu pego aquele sinal que estava representado no domínio do tempo faço uma magiquinha vocês vão aprender a tarde né? correr transformar de correr e aí identifico qual é o aspecto de frequência do meu sinal por quê? quando eu estou falando em fadiga a análise do domínio de frequência ela é mais sensível para identificar a ocorrência de fadiga então a gente já sabe que na presença de fadiga há uma alteração do aspecto de frequência então se a frequência inicial ser em fadiga é 60 Hz eu vou ter um shift um desvio da frequência para frequências menores na presença na presença de fadiga e às vezes no domínio do tempo eu não estou enxergando nada disso pode até mudar a questão da amplitude mas é muito menos sensível dessa análise do domínio do tempo do que a análise do domínio da frequência do domínio do tempo do domínio do tempo